Oi para todos, eu sou o Daniel Cury, do Míster Charuto. Estou satisfeito porque nós estamos de volta com uma semana só de diferença entre um vídeo e outro. Então, vamos ver se eu consigo manter um ritmo aí de pelo menos uns dois vídeos por mês. Agora já está esfriando, já está começando a, de fato, chegar mais próximo do inverno, ainda está no outono, mas já está começando a esfriar bastante. Isso, às vezes, prejudica fazer os vídeos quando está muito frio, não tem condição. E hoje, para o charuto de hoje, que eu escolhi, foi esse charuto aqui. É o charuto da Crowned Heads, é o Mil Dias Elimundo. Elimundo quer dizer abitola, que se traduz num robusto. O charuto tem cinco índices e três oitavos, quase cinco índices e meia, e o ring gauge dele é de 52. O wrapper é um wrapper abano plantado no Equador. O filler é da Nicarágua e o, desculpa, o filler não, o binder é da Nicarágua. No filler também tem fumo da Nicarágua, mas também tem da Costa Rica e um fumo peruano. Ele é um charuto fabricado pela Tabacaleira Pichardo, que é da Nicarágua, então ele é um charuto nicaragüense, e ele chegou no mercado em agosto de 2020. E lembrando, ele é fabricado pela Pichardo, mas ele é um charuto da Crowned Heads. E ele tem uma band que eu acho muito bacana. Eu gosto dessa band simples, uma band limpa, de design limpo. Também o design da caixa, se eu lembrar, eu vou colocar as fotos, porque o logo que tem na band e que tem na caixa não é o mesmo. Então, aí alguma mudança de logo depois que as caixas estavam prontas, ou depois que a band estava pronta, mas acredito que seja a caixa, porque ele já foi relançado com a mesma band. Mas aí, então, é curioso ver. Eu vou colocar a foto para vocês. Eu lembro, pode deixar que eu lembro. E ele tem, então eu gosto dessa cor, essa letra M, que está aqui na band, provavelmente indicando mil dias, mas ele também, se você coloca de cabeça para baixo, dá a impressão de um tridente. Então, eu acho legal, eu gosto. Para mim é bacana, a textura do papel também é bonita. E o rapper é um rapper também de uma textura típica do abano. Ele não chega a ser áspero, mas nem é encerado. Ele fica bem no meio do caminho, uma leve textura e um pouco de oleosidade. E um rapper muito bonito, vocês podem ver nas fotos aí. Tem só aqui na cabeça, ele tem de um lado uma junção, uma emenda da folha, sobreposição da folha, fica um pouco mais grosso e tudo, mas a cabeça em si é muito bem feita, de uma precisão, os cortes, muito cuidado na construção. A gente pega no charuto e aperta, ele é um charuto uniforme, em termos de densidade, parece ser um charuto muito bem feito, um charuto que me agrada muito visualmente também. Então, vamos lá, vamos cortá-lo e ver o que ele tem para nos oferecer. Resistiu bem? É um charuto denso, resistiu ao corte. Acho que um grande pedaço da folha, provavelmente do cap, é uma borda bem aqui no ombro do charuto, soltou um pedaço. Vou até umedecer para a gente não correr nenhum risco. E umedecendo com a saliva, a gente comendo o que cola, evita um eventual descolamento do cap, de um dos caps, ele tem mais de um cap. Bom, enquanto eu vou acendendo aqui, eu quero aproveitar e pedir para todos vocês assinarem o canal. Se você ainda não assinou, assine no YouTube e no Rumble. E não deixe de comentar, deixar o seu like ou dislike e comentar a razão que você gostou, alguma informação que você tiver sobre o charuto, alguma discordância, crítica, sugestão. Os comentários no vídeo, a área de comentário no vídeo é exatamente para isso. Usufrua dela. E além de ajudar o canal Mr. Charuto a ter significância e ser oferecido a outras pessoas no YouTube. Fluxo fácil. E um sabor, assim, não é suave demais, mas tem um sabor amanteigado, um sabor oleoso. Até um pouquinho doce, mas de uma doçura leve, meio a vanila, caramelo. Nada de pimenta, nada de terra. Talvez um floral, um zest, a casca da laranja, com essa doçura. E uma fumaça boa de manter na boca, sem agressividade nenhuma, de novo oleosa. Um couro, exatamente, um sabor de couro com a doçura e o zest. Sem pimenta nenhuma, agressividade nenhuma, não chega a médio. Muito, muito suave, muito fácil de ser digerido. Retro-hail foi muito pouco, ele não quis dar muita fumaça. Vamos, não está esquentando em nada, está queimando bem. Vou dar uma puxada mais forte para eu ter algo no retro-hail. 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 O retro-hail traz um pouco de aspereza no sabor que vem. Sabor, dá para sentir o sabor chegando do lado da língua. Algo mais, talvez, amargo. É bem diferente, bem contrastante o sabor agora. Um pouco de peso, mas aquela doçura, o couro, o caramelo, a laranja, a casca da laranja que eu senti nos primeiros dross foram eliminados pelo retro-hail, que veio com uma sede sem pimenta nenhuma, mas um certo amargo, um pouquinho de peso, talvez uma coisa de terra, mudou bem o retro-hail. Mas vamos lá, vamos deixar, vamos deixar ele queimar, ver o que vai acontecer e já já eu volto com as minhas opiniões, o que eu estou sentindo a respeito do meu dias. Enquanto eu fumava, a cinza caiu aqui na mesa. É uma cinza fácil de cair, vocês podem ver, já tem uns 15 minutos que eu estou fumando. Vocês podem ver na foto, a linha de queima está ótima e a cinza tinha caído também antes de eu tirar a foto, então tem uma pequena porção de cinza na foto e vocês podem até perceber ali alguns tooth, que é aquela bolinha de óleo que fica no wrapper e quando queimada fica um ponto branco na cinza. Temos de sabor, ele mudou um pouco, ele deixou aquele sabor de couro, de caramelo e de casca de laranja para trás e foi mais em direção àqueles sabores que eu senti no retro-hail. Ele está um charuto agora com um sabor muito forte de madeira, mas aquela madeira mais seca, mais cedro, madeira mais crispy, vamos dizer assim, mais saltitante, diferente do carvalho, que se relaciona mais com os whiskeys, vinhos e tal. E junto com esse sabor de cedro, que é muito proeminente, vem também um sabor mineral, que às vezes eu misturo com um floral, do zeste, aquela coisa, mas parece ser um pouco mais mineral porque ele deixa um pouco de uma sensação de secura na boca também. Não tem pimenta nenhuma, mas no finish ele volta a ser um pouco doce. Então é uma combinação interessante, você tem um draw mais seco, mineral e madeira, muita madeira mesmo, ele é um charuto que predomina essa madeira. E depois vem o adocicado no finish. E esse mineral, às vezes, também eu até pensei em chamá-lo de algo mais cereal, mais um pão, uma coisa assim, mas está aí nessa coisa quase terroso também, um lugar meio nebuloso para mim ainda, mas eu estou chamando de mineral. Bom, mas vamos lá. Outra coisa também, ele pode dar mais fumaça. Estou achando que ele está dando pouca fumaça. E um double puff também é sempre necessário. Bom, eu sou um fã dos charutos da Crowned Heads e também do blender, do proprietário, o John Hilbert. Tem até um vídeo do Hadley Grange, que é um outro charuto da Crowned Heads, eu vou deixar o card aqui agora. Se tiverem mais, se quiserem saber um pouco mais sobre esse blender, é uma oportunidade de assistir, tá? O Mil Dias, ele é a segunda interação da Crowned Heads com a fábrica tabacaleira Pichardo, da Nicarágua. E esse nome, Mil Dias, representa o tempo gasto entre os primeiros experimentos para se chegar num blend até o lançamento oficial do blend. Eles acreditam, o John Hilbert e a tabacaleira Pichardo, que foi gasto ali três anos, mais ou menos, um pouco menos, então eles colocaram ali mil dias e fizeram essa, criaram esse produto com uma blend muito bonita, como eu já falei, eu acho, né? E eu acho legal essa, trazer, usar um nome que tenha um significado que diga respeito ao blend. E eu esqueci de dizer que todo esse sabor de mineral e sabor de madeira é num bode no máximo médio, sem agressividade nenhuma, continua nesse aspecto do peso, tá muito legal no termo do bode, continua igual. Não tem nada de agressivo, não é tão doce, tão oleoso, tão amanteigado, mas é de um bode que não agride em nada também. A tabacaleira Pichardo, ela tem a sua própria marca de charutos, que é chamada de Ace Prime Cigars. Ace é A-C-E. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu disse também que o Mil Dias é a segunda interação entre os dois, porque a primeira foi, chegou no mercado em 2018, é um charuto chamado de Juarez, ou Juarez, não sei exatamente como que fala. E ele é um charuto que foi proposto para o John Huber por uma tabacaria online muito grande, que tem um alcance nacional aqui nos Estados Unidos, e eles pediram a criação de um charuto de alto valor, ou uma outra maneira de chamar de alto valor, de preço baixo. Mas eles queriam que fosse um charuto com o máximo de qualidade possível. E o John Huber, que já estava há dois anos, desde 2016, ele já tinha ali alguns testes acontecendo com a tabacaleira Pichardo, ele achou que era uma boa oportunidade, eles também, a Pichardo deve ter participado disso, obviamente, de entrarem nessa proposta da tal tabacaria online e criaram esse Juarez, porque eles tinham ali, me parece que um procé, deveriam, acredito que eles têm fumos de boa qualidade dentro do que a tabacaria pedia e algum procedimento de qualidade para enrolar seus charutos e todo o processo, só da parte de processamento dos fumos também, que ofereceram um produto de qualidade com um bom preço. Eles conseguiram equilibrar isso de uma forma interessante e que atingiu o mercado. Eu já fumei esse charuto Juarez, e é um charuto muito legal, muito bem feito, muito bom. A única coisa que eu acho ruim é porque eu acho que ele só tem nas vitolas 54 e 56 e não tem um menor, mas talvez isso seja uma forma também de manter uma determinada qualidade. Se fosse por um ringage menor, podia perder ali algum sabor, algum equilíbrio do blend. Não sei, é uma suposição. Mas é uma, a primeira, o lançamento, a primeira, a união, o produto, o primeiro produto, ficou difícil sair, mas é o primeiro produto, Juarez foi o primeiro produto da união da Crown Head com a tabacaleira Pichardo e com a marca Ace. O charuto tá mais generoso em termos de fumaça, mas a cinza cai com um centímetro, um centímetro e meio, ela já cai sozinha, bem solta, bem focada. Em termos de sabor, continua muito próximo do comentário passado que eu fiz, só cada vez mais o finish fica mais adocicado, mais amanteigado, talvez até sentindo um sabor de couro, que eu gosto muito e o drawing, como eu disse, continua ali muito parecido com o que vinha no meu último comentário, mais mineral, mais madeira e é legal, é instigante a tentar achar essas nuances do draw e depois sentir o contraste que vem no finish, um charuto bem complexo e desafiador. Esse é um charuto que foi, na verdade, criado a seis mãos, pelo John Huber, da Crown Head, obviamente, e por duas pessoas da Pichardo Ace, Ace Prime Cigars, é a mesma coisa, Pichardo e Ace é a mesma empresa, na verdade. Essas duas pessoas da Ace Cigars são Luciano Meirelles, que é um brasileiro, e o Eradio Pichardo, que é o fundador da tabacaleira Pichardo. Essa é a quarta fábrica usada pela Crown Head na sua história, desde a sua fundação, parece que foi em 2005, que é o ano em que a tabacaleira Pichardo foi fundada pelo Eradio Pichardo, que é um agrônomo cubano, e a fábrica não se chamava Pichardo, então, ela se chamava Datuei. Eu não sei o que isso quer dizer, mas com o tempo ela mudou de nome. E a Pichardo e a Ace, ao mesmo tempo, embaladas pelo sucesso, pela boa aceitação do Juarez em 2018, participam em 2019 da IPCPR, e lá eles lançam, ou derramam, uma quantidade muito grande de novos blends sob a marca Ace Prime Cigars. Se eu não me falo a memória, foi quase uma dúzia de charutos, de diferentes charutos, mas quatro ou cinco blends diferentes, com variações de rapper, de filler, talvez, mas todos feitos pela Pichardo e pela Ace, até onde eu sei, sem a participação do Johnny Hilbert ou alguém da Crowned Heads. E as marcas que eles colocaram, lançaram na IPCPR de 2019, a primeira é a Ace, A-C-E, que é o próprio nome da marca do Charutos, que significa a Cuban Experience, que é uma experiência cubana. Outra marca foi a Pichardo, a outra Luciano, se referindo aos nomes dos sócios, das pessoas da fábrica e da marca do Charutos, nome sobre nome, e um outro, MXS, esse vindo em duas versões. E essas versões são feitas ou são apresentadas por dois ex-jogadores de basquete da NBA, o francês Dominique Wilkins e o brasileiro Thiago Splitter. Eu não sei qual que é a participação, qual que é a importância e o poder de decisão deles nos blends, na fábrica, eu já vi a informação de que o Thiago Splitter é um dos donos também da Ace Prime Cigar, não sei, a princípio é verdade, porque está lá, foi informado. Então eles devem ter algum poder de decisão. E o nome desse charuto, MXS, também é um acrônimo de Maximum Excellence Success, quer dizer, máximo de excelência e de sucesso, de sucesso com excelência. É um nome bem sugestivo e bem... Para falar para vocês bem a verdade, eu nunca esfumei esse charuto, eu não posso dizer muita coisa. Mesma coisa com o Pichardo, mas eu tenho dois charutos da Ace Prime, um é o Fiat Lux e o outro é o Luciano, que são dois charutos muito bem feitos, tal como esse. Charutos belos com o rapper, o rapper do Luciano e tal, é um rapper super delicado, até meio perigoso, mas eu tenho os dois, eu nunca fumei, talvez eu fume em breve, até mais empurrado, né, por esse charuto aqui, pelo mil dias, que eu já fumei algumas vezes esse charuto, eu já há bastante tempo, eu consumo ele desde 2020, eu sempre gostei muito. E agora os outros da marca, eu nunca tive a oportunidade de fumar. Em 2020, pouco antes do lançamento desse charuto aqui, a parceria da Croned Head com a Ace Prime Pichardo, acho que chega ao cume, né, porque é informado nos blogs, em toda a imprensa, né, a divulgação da indústria dos charutos, que a Croned Head assume a distribuição, em um território americano, dos charutos da Croned Head, dos charutos da Ace Prime, o que é uma, né, total interação entre as marcas. E uma outra coisa que eu me lembrei aqui agora, que eu acho legal falar, é que esse Luciano Meirelles, uma vez eu vi um vídeo dele, um vídeo bem curto no YouTube, falando, tratando de um tema interessante, da náusea que as pessoas sentem quando fuma algum charuto, chamado de forte, né, e ele levanta um ponto que o que causa a náusea não é a nicotina, a quantidade de nicotina, e sim a presença de amônia, que é uma ideia, uma proposta que, pra mim, eu acho que faz muito sentido, mas que eu ainda não tinha ouvido ninguém ser tão afirmativo como ele foi. Um vídeo interessante. E que, eu não fui atrás de mais informação, conversar com alguém que tenha um conhecimento médico, um conhecimento de organismos, né, pra falar sobre isso, mas é uma coisa interessante. Se você souber alguma coisa, coloque aí nos comentários, também, pra gente levantar esse ponto e ver se a gente troca conhecimento um com os outros. Ah, um pequeno fato que ocorreu aqui, eu quero mostrar a foto pra vocês, o rapper rachou imediatamente antes da band, que está muito apertado. Então, eu quero tentar tirá-la aqui, vamos ver o que que vai acontecer. Espero que não rache o rapper, continue rachado, né, aumente essa área de rachadura. A band também é muito colada. Não, saiu fácil aqui, mas entrou debaixo do rapper. O rapper está bem rachado aqui embaixo. Consegui tirar, podem ver aqui, o rapper está abrindo, ó, dá pra, acho que dá pra ver aí na câmera, né. Uma pena, eu vou passar a manteiga de, de, o bálsamo labial, né, pra manter no local certo. Enquanto isso, vocês, vamos ver a band, né, vou colocar as fotos aqui pra vocês verem os detalhes. Realmente é uma band limpa, clean, né, mas de muito bom gosto. E o papel também, um papel muito legal e até que em termos de cola, ela não teve nenhum excesso. Ela só foi muito apertada, talvez. E, mas uma bela band. Vou colocar o bálsamo labial e volto pra falar dos sabores e as informações finais sobre esse blend Mil Dias da Crowded Head. Fluxo, ótimo agora, sem problema nenhum. Aquela rachadura no rapper, aquela que eu mostrei na foto, a pequena, já estou começando a queimar, ela está indo bem. E aquela soltura também do rapper, eu passei o bálsamo labial, está tudo correndo muito bem. Então, nenhuma, nada contra a queima, nada contra também esses problemas, acho que não vão afetar em nada, um acidente, nada demais. E só a cinza que cai muito fácil, continua caindo por si só, fazendo maior sujeira na mesa. Como ocorreu aquele descolamento do rapper, eu acabei perdendo o foco no que eu queria falar sobre os sabores. Então, eu quero falar agora que aquela coisa mineral com madeira do draw, diminuiu bastante. Tem uma madeira menos, o mineral praticamente desapareceu. Tem uma madeira bem menos intensa. E o sabor de couro que estava vindo no draw, voltou a aparecer. Estava vindo no finish, voltou a aparecer no draw agora. Então, está lá um couro, madeira e uma coisa meio de pão, talvez não tenha aquele mineral. O mineral talvez seja, é difícil falar que é um sabor mineral, mas ele é um sabor mais seco, metálico, algo assim. E não tem mais isso, que não é tão agradável assim. Com a madeira até que funcionou, mas agora sendo substituído por esse de pão, está mais interessante. A madeira abaixou também, mas tudo num bode médio, nada demais. E eu estou sentindo um pouco de nicotina. Não estou me sentindo a cabeça rodar, nem nada disso, mas ele tem uma presença de nicotina que sim. Não é nada exagerado, mas até agradável, traz até um tempero também. Nicotina calma, nicotina na quantidade certa faz até emocionalmente bem. Para a saúde talvez não faça tanto, mas eu consumo e não me importo tanto assim. A performance continua ótima, já estou queimando a parte que o rapper levantou, sem problema nenhum. Nada contra a construção do charuto. Foi realmente só um pequeno acidente que aconteceu. Bom, eu disse que a parceria da Croned Heads com a Ace Cigars estava na sua plenitude logo quando o meu dia chegou ao mercado. Mas agora, no mês de setembro, mais ou menos no meio de setembro, houve um anúncio, na verdade houve um duelo de anúncios nesses blogs das duas empresas, Croned Heads e Ace Prime, dizendo que, uma dizendo que si próprio e a outra também dizendo que ela própria, tinham encerrado a parceria na distribuição de charura. Houve ali uma disputa de quem teve a primazia de anunciar o término, ter tomado a iniciativa de terminar a distribuição em conjunto dos charutos. Isso talvez mostrasse uma disputa entre as empresas, mas logo em seguida veio um anúncio da Croned Heads, dizendo que tinha assegurado o futuro dos blends que ela faz na Pichardo, na Tabacalera Pichardo. Em seguida, a Pichardo também fez a Ace Cigars, a Ace Prime Cigars, fez um outro anúncio bem amistoso, dizendo que se interessa e gostaria muito de continuar produzindo, fabricando os charutos da Croned Heads que ela fabrica até então. Eu acho que são só os dois mesmo, o Juarez e o Mil Dias, parece que eles anunciaram outro, mas não sei se deu tempo, talvez tenha até tido um terceiro e eu não sei, mas eu acredito que sejam só esses dois. Só que, infelizmente, uma semana depois, parece que as coisas esquentaram um pouco e eles anunciaram novamente as duas empresas que estavam entrando na justiça, alguma coisa assim, por causa de declarações difamatórias que uma empresa fez da outra. Então, uma coisa parece que não vai acabar bem, mas é outro negócio, essa não é a primeira e, certamente, não será a última das discussões e disputas que existem no mercado de charutos. Eu mesmo já falei de algumas com o Pepe Garcia, com o Paris Carrillo, eu acho. Sempre tem essas disputas, essas diferenças que são exploradas nas notícias, nos blogs da indústria e indicam mudanças, indicam, até acabam determinando o final de uma empresa ou uma mudança num blend. Espero que esses blends aqui da Crowded Head, feitos pela Pichard, mantenham os mesmos tabacos, mantenham a mesma qualidade, porque realmente foi uma combinação que resultou em belos charutos. Mas eles que se resolvam para lá, a gente está do lado de cá, a gente quer os charutos, a gente não quer saber, está muito importando, não vai alterar a nossa vida e como eles são feitos. Desde que eles venham bons, como sempre foram, a gente aceita isso de uma forma muito feliz. Eu quero aproveitar para falar duas coisas. Primeiro, sobre esse charuto peru, sobre o fumo peruano que tem nesse cigarro. Fumo peruano é um fumo que está cada vez mais presente em alguns blends, mas sempre vejo ele presente nos fillers e sempre acompanhado de ouro, sempre em três países, não sei porquê. A Nicarágua, Peru e um terceiro. Ele é um charuto, ele é um fumo que traz um sabor mais pesado, um sabor mais forte, mais denso, talvez essa madeira muito intensa ou sabor mineral que eu mencionei, venham do fumo peruano. Eu nunca vi, eu acho que tem até um charuto feito com fumo puro peruano, então eu me lembro disso já. É um charuto, acho que Inca, que eles chamam. Eu lembro de ter visto a propaganda desse charuto, mas não fui além para me informar. Então, eu não sei dizer, mas eu sempre vejo ele sendo parte do fillers. Como, por exemplo, do Monte Cristo Platinum, que é um da band prateada. Ele também tem, numa combinação lá qualquer, com fumo de outros países, o fumo peruano. E é um charuto forte, um charuto bem mais pesado do que esse aqui, nem se compara com o Mil Dias, o Monte Cristo Platinum. E é uma opção, um resultado diferente do charuto, do uso do fumo peruano. Em termos de sabor, é mais ou menos aquilo. A madeira talvez tenha voltado a ser mais potente do que ela ficou no início do terceiro draw. E o finish perdeu um pouco do adocicado, do caramelo que ele estava apresentando. Mas até no final do charuto também já tem toda aquela carga que a gente levou para o final do charuto. Então, não dá muito para dizer que é uma transição. Eu acho mais que é mesmo um natural, um recrudescimento, uma agressividade que surge mesmo do ato de fumar em cima dos tabacos. É um charuto de boa complexidade, um charuto que mantém para mim a qualidade e a boa reputação dos charutos da Croned Head. Continuarei fumando. E eu pensei o seguinte, que essa era a segunda coisa que eu queria falar. Eu vi, porque eu comprei mais, eu achei desse charuto, os que eu tinha até então estavam acabando, e eu comprei uma segunda, um segundo pack, e ele veio com uma band no pé, escrito Croned Head, dourada. E eu comecei a investigar isso, me parece que não é uma edição especial, porque é uma edição especial do Mil Dias, mas não é essa. A band vem em cima, logo abaixo da band principal, escrito edição especial. Esse vem com a band no pé. Ele deve ser uma tiragem nova, né, do ano de 2022, por exemplo. Porque esse aqui, esse charuto está comigo desde 2021, no mínimo. Talvez seja até da versão original, não sei. Mas esse outro é diferente. Então, eu vou me informar, se houver alguma diferença, eu vou fazer um review dele na próxima semana. Está até fácil, independente de tudo, mas eu quero me informar primeiro, para ver o que ele é. Então, o próximo review, talvez não seja na próxima semana, mas o próximo review pode ser a versão nova ou a versão diferente, eu vou descobrir, do charuto Mil Dias. Então, espero encontrar vocês no próximo vídeo. Assinem o canal, deixem o sinal, o like ou o dislike, expliquem porquê, comentem, podem compartilhar o vídeo também. E assinem o canal nas duas plataformas, YouTube e Rubble. Até o próximo vídeo. Até lá. Fumem bem.